Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos aprender uma música que é um dos clássicos do meio gospel Sou um milagre do grupo Voz da Verdade E assim, por ser uma música contagiante, eu creio que você aprendendo onde você tocar, todo mundo vai querer cantar junto, beleza? Mas antes de começarmos a aula, não deixe de se inscrever aqui nesse canal se você não é inscrito e já deixe seu like para dar aquela ajuda no canal, beleza? Sendo assim, vamos à aula! E os acordes que nós vamos tocar durante a música são esses aqui, olha, nós vamos tocar o acorde de Dó maior O acorde de Sol maior Fá com sétima maior Lá menor Mi maior E Ré menor E o ritmo vai ficar da seguinte forma, nós vamos tocar duas vezes para baixo Duas vezes para cima E mais duas vezes para baixo Vamos lá de novo, duas vezes para baixo Duas para cima E duas para baixo E ficando no tempo comum do ritmo, vai ficar assim, olha, um, dois, três e... Vamos lá mais uma vez Um, dois, três e... E agora nós vamos fazer duas vezes em sequência, tá? Vai ficar assim, olha, um, dois, três e... De novo Pessoal, durante a música nós vamos usar o que geralmente eu gosto de chamar de divisão de acordes, tá? O que seria isso? Em alguns acordes nós não vamos tocar o ritmo completo, nós vamos dividir esse ritmo, tá? Como seria isso? Eu vou dar um exemplo, eu tocando aqui em Dó Eu vou tocar em Dó o ritmo completo uma vez, né? Um tempo aqui no Dó, olha Um, dois, três e... Beleza! Eu toquei o ritmo completo uma vez no Dó Só que se eu for dividir esse acorde, né? Que seria o Dó com outro acorde, por exemplo, o Sol Olha só, eu vou dividir com o Sol Então eu vou fazer uma divisão de acorde aqui na minha parte rítmica, tá? Ou seja, ao invés de tocar duas para baixo, duas para cima e duas para baixo somente no Dó Eu vou tocar duas para baixo no Dó E finalizando com duas para cima e duas para baixo no Sol Vai ficar assim, olha Um, dois, três e... Vamos lá mais uma vez, olha Então, duas para baixo no Dó e duas para cima e duas para baixo no Sol Um, dois, três e... Mudou Então assim, isso vai acontecer durante a música Então é interessante que você pratique isso antes, né? Fazer essa troca de acordes, nessa divisão Para quando você for tocar a música ficar mais tranquilo, tá? E agora nós vamos dar uma passada em toda a música Nós vamos dividir essa música em quatro partes, tá? A primeira nós vamos tocar o verso A segunda nós vamos tocar o pré-refrão A terceira nós vamos tocar o refrão E a quarta e última nós vamos tocar a ponte, tá? Então vamos começar pelo verso, vamos lá Ó, vai ficar assim, ó Um, dois, três e... E nunca houve noite só que eu pudesse impedir E não há problema só que eu pudesse impedir E não há problema só que possa impedir Fá, as mãos de Jesus e dó E agora nós vamos partir pro pré-refrão, tá bom? E o pré-refrão vai ficar assim, ó Um, dois, três e... Mais uma vez, ó Lá menor Lá menor Haverá um milagre sol Dentro de Mi maior Vem descendo o rio Lá menor Pra me dar a vida Fá Esse rio que mandó Lá na cruz sol Lá na cruz sol E agora a nossa terceira parte Que é o refrão, tá? E o refrão fica assim, ó Um, dois, três e... Aquilo que para Mi maior Se a Lá menor Impossível Vem Fá Aquilo que para o sol Se a Dó Não dê saída Mi maior Aquilo que parecia Lá menor Minha morte Fá Mas Jesus Dó Minha sorte Só Sou milagre Dó Sou aqui Ó Vou fazer de novo o refrão, tá? Aquilo que me maior Se a Lá menor Impossível Fá Aquilo que parecia E dó Não dê saída Mi maior Aquilo que parecia Lá menor Minha morte Fá Mas Jesus Ó Minha sorte Sol Sou milagre Dó Estou aqui Ok, agora nós vamos para a nossa última parte Nossa última parte é a ponte E nessa ponte nós vamos ter a seguinte sequência de acordes O Ré menor O Fá O Dó Então fica assim, ó Um, dois, três e... Usa-me, Fá Sou teu milagre Ré menor Usa-me, Fá Dó Quero te servir Ré menor Usa-me Sou a tua imagem O filho de Davi Aí a gente volta pro refrão, ó Aquilo que me maior Se a Lá menor Impossível Fá Aquilo que só Se a Língua Não dê saída Mi maior Aquilo que parecia A Lá menor Se a Língua Minha morte Fá Mas Jesus Só Minha sorte Sol Sou milagre Que dão A Língua Então é isso Espero que você tenha gostado Se você curtiu Deixe o seu like Se você não é inscrito nesse canal Se inscreva agora mesmo Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui E te aguardo na próxima aula Até mais Tchau